Sério aqui dentro Então quando você escuta isso Ainda mais de pessoa Que eu sou fã, que eu respeito Machuca pra caramba Então, o Willian não jogou Porque ele não treinou uma semana Por isso que contra a Ponte Preta jogou o Roger Guedes Por isso que contra a Ponte Preta jogou o Roger Guedes Por isso que eu não escalei ele agora Porque depois desse jogo ele jogou 15 minutos contra a Ponte Preta E eu sabia que eu só podia contar com ele 15 minutos contra a Ponte Preta Ele não foi titular hoje Porque ele não treinou Então, se vai cair Se amanhã eu saio e perder Eu saio de cabeça erguida Mas eu falo na verdade E olhando no olho de cada um Vocês me conhecem aqui No olho de cada um Eu não tenho fontes que eu não posso informar Minha fonte é o dia a dia É meu treinamento, é meu trabalho É as substituições Primeiro tempo pensando uma coisa Não deu certo Ótimo Segundo tempo deu certo Legal, ganhamos o jogo E tem que parar por aí É muita gente que fala de futebol E não sabe o que diz Aí ataca o homem Ataca um cara que nem o Felipe Ataca um cara que nem o Felipe Melo Um exemplo aqui dentro Um cara profissional Atleta Então é seriedade Tem que falar de futebol Agora quem não sabe Vai fazer scout Se cai o Senna Se cai o Eduardo Se cai o Carilli Aí vai fazer isso Pode até me criticar Tem um monte de programa aí criticando Tem problema nenhum Mas eu vou falar É o momento que eu tenho pra falar O momento que eu tenho pra falar Eu vou falar de futebol A partir de hoje Nem adianta perguntar De pressão Se o Roger brigou com o Mané Se o Mané brigou Eu não falo mais Quer falar comigo? Quer? Quer a minha coletiva? Quer a minha coletiva, Edu? Pergunta de futebol Senão vai queimar pergunta Posso até me dar mal Com o que eu tô falando Vai estar falando com um homem sério aqui Que fala do coração Que age no coração Muita palhaçada Muita palhaçada Muito neguinho querendo aparecer Muito neguinho querendo aparecer O William não jogou por causa disso